Atualmente trabalho com uma turminha que lá é infantil 3, seria 5, 6 anos. No ano passado eu tinha 11 alunos, mas eu tinha uma turma com algumas questões, eu tinha alunos com TEA e aí eu precisava dar conta também dessas crianças, né? E aí a partir do momento que eu comecei a de fato saber o que fazer, aí foi assim um divisor para a minha turma mesmo. Foi onde eu comecei a ver os resultados com eles. Eu apresentava atividade num grupo maior. Então assim, pegava ali uma turminha maior, apresentava essa atividade para eles e depois eu desmembrava. Ia pegando pequenos grupos, né? Três crianças, quatro crianças, de acordo com a dificuldade deles. E eu escutei, Mário, assim, dos pais, né? Teve uma mãe que falou para mim assim, olha, eu não acreditava que a filha dela fosse dar conta de sair lendo e ir para o primeiro ano lendo. Eu me sinto mais preparada. Peguei de novo a mesma idade e o curso foi fundamental. Para que eu tivesse toda essa segurança. Dança. Dança. Dança.